Música E é direto aqui do Café da Love It, que eu estou com a Laura Mostardeiro. Quem disse que ainda não conhecia esse café? Não é, Laura? Não, conheci. Achei muito barba. Muito legal, né, Laura? E nós estamos aqui para falarmos de Laura Desapega RS. Laura, para quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega RS é um trabalho que eu e minha equipe fazemos, que a gente entra dentro de uma residência, de um apartamento, de uma casa, e a gente vende tudo que tem dentro. Vende sofá, poltrona, mesa, caveira, bolsa, cortina, talher, geladeira, fogão, roupas, brinquedos. Enfim, tudo que tiver na casa, que for possível vender, a gente vende tudo, cara. Não, isso é bárbaro, gente. Imaginem quem vai mudar de cidade, ou trocar de residência e quer comprar tudo novo. Ou, às vezes, os pais, já quando estão idosos, faleceram, ficou aquela casa ali com muitos objetos de um valor sentimental, mas a gente não tem onde guardar, a gente chama a Laura Desapega, ela vai lá, faz uma avaliação das coisas, não é, Laura? Faz uma avaliação do valor que é possível arrecadar naquele imóvel, naquela residência. E daí, depois dessa etapa, a gente, depois de tudo combinado com quem a gente nos contrata, a gente arruma toda a residência, fica bem bonita para as pessoas terem vontade de comprar, etiquetamos o preço em tudo, divulgamos, mandamos convite para os nossos clientes, e depois é feita a vinda. Isso é bárbaro, é uma ideia bárbara. Por incrível que pareça, Laura, que tem muita gente que nem sabia que existia esse tipo de serviço, não é? E o mais bacana, gente, é que a Laura não faz só em Porto Alegre. É Porto Alegre, grande Porto Alegre e interior, não é, Laura? Isso, isso, né? E a gente é um alívio para quem precisa se desfazer de algumas coisas, e também é muito bom para quem compra, porque vai comprar peças boas, peças, às vezes, são até antigas, não é, Laura? Por um valor muito melhor do que compraria em um antiquário. Sim, enfim, tudo que tem em uma casa, às vezes, coisas modernas, antigas, misturadas, tudo que é possível vender, a gente vende, o que tiver ali é vendido. O que tiver ali, você tem uma etiquetinha, e é vendido, desde panela, talheres, tudo, louças, cristais, lustre, cortina, tapete, cadeira, mesa, cama, colchão, roupas, brinquedos, coisas de computador, enfim, tudo que tiver, objetos de decoração. Laura, me diz uma coisa, o Laura Desapega, ele funciona para vender tudo que tem, tudo de dentro de uma casa, ou pode ser, assim, coisas menores, por exemplo? Eu preciso vender uma cristaleira. Pode ser também, assim? O nosso trabalho principal é venda de tudo que tem dentro de uma casa, mas a gente também compra lotes. Às vezes, eu não compro uma peça ou outra, até oriento a pessoa como ela pode vender fácil isso. Mas quando é um lote de mais itens, sim, daí muitas vezes a gente compra. Não, e é bárbaro, gente. É bárbaro porque eu acho que a gente faz bons negócios, não é? Normalmente, quando tu recebe aquela casa, os filhos recebem uma casa prontinha, tu acaba dando as coisas e dá para pessoas que não vão dar valor e saem vendendo por nada. Isso aconteceu comigo, né? Em 2014, eu estava fechando um ciclo de vida e abrindo outro e os meus filhos tinham ficado adultos e tinham saído de casa. E eu morava num apartamento grande. Eu disse, enfim, não preciso desse espaço, vou para um menor. Muito bem. Quando eu me mudei, sobrou muita coisa. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Comecei a dar. Depois eu me dei conta que eu podia vender. Vendi para alguns vizinhos e daí eu criei o Laura Desapega. Mas era uma brincadeira comigo. Laura Desapega! Claro! Porque era difícil, né? Que bárbaro. Eu vi que eu não precisava daquilo. Daí, nesse ciclo que continuou, eu fui fazer um pós em negócios digitais. Para ver como é que era esse mundo virtual. E ao mesmo tempo, eu fui convidada para vender acervos de casas por um amigo. Que não deve ter sido coincidência, né? As coisas da vida. E daí eu fiz várias casas, fiz várias vendas, adquiri bastante experiência. E agora eu estou com o Laura Desapega, eu e minha equipe. Não, isso veio para facilitar a vida da gente. E o mais importante, gente, é que quem não conhece a Laura, nós aqui no programa, a gente gosta muito de colocar pessoas que a gente pode assinar embaixo pelo trabalho. A Laura é uma pessoa que eu conheço, ela desde o Bom Conselho. A gente não diz nem em quanto tempo. Não é, Laura? Por isso é proibido. Mas é uma pessoa conhecida nossa, super querida, super séria. E eu acho que é um super negócio para quem chama, para quem compra, não é a Laura? Isso, a pessoa nos chama, a gente faz uma avaliação. Não tem custo para fazer a avaliação, né? Então a primeira vez que eu te chamo é sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Só para conversar. Só para conversar. E se já for no próprio local, eu já posso fazer uma pré-avaliação. Dá para fazer uma avaliação. do que é possível arrecadar ali dentro. Porque dentro das residências tem muita coisa para vender e tem muito valor ali dentro. É isso aí, Laura Desapega, RS, telefone, informações, tudo aqui no nosso GC. E na Laura vocês podem confiar, gente. Dá para ligar agora e chamar. Atenção pessoal de Uruguayana. Eu e a Laura Mostardeiro, da Laura Desapega, RS, temos um recadinho para vocês. Nesta semana, a Laura vai estar em Uruguayana, desapegando uma casa. Desapegando. Muita coisa bacana, Laura. Muitas coisas lindas. Uma casa inteira que a gente vai fazer a venda de todos os objetos, né? Móveis, eletrodomésticos, louças, cristais, enfim, tudo tem dentro. Super vale a pena, não é, Laura? Super vale a pena, coisas muito boas. É, então não dá para perder. Então o pessoal de Uruguayana e Arredoares, que nos assiste, tem que entrar na página do Laura Desapega, RS, para ver o endereço, o direitinho e o horário. É isso aí, Laura. Isso. Esperamos vocês lá.